Salve galera, Douglas Poletionária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje galera, vamos fazer aqui as missões das entregas Acabou de sair aqui a temporada... Ah meu pai do céu, essa missão das entregas que vai durar 3 dias ainda né galera Com essas premiações eu vou falar para você, o negócio aqui ficou treta Ficou treta, tá que nem as tampinhas tá, pioraram, as tampinhas estavam bom Aí pioraram, tudo que a gente gosta parece que eles tiram né Era bônus né, agora colocaram as tampinhas lá Eu vou mostrar isso aqui galera, para você que for fazer entregas, para você ver o material que vai precisar Tá vendo ó, vou colocar bem aqui, então vamos deixar bem detalhado, porque eu sempre esqueço aqui o material que precisa Tá galera, então já deixar aqui no vídeo as caixas também... Olha mano, ainda estou fazendo a caixa de natal, será que eu fiz caixa galera? Aí tem gente que pergunta, ah esgoto eu não faço mais esgoto tal, não sei o que... Mano, eu faço esgoto sempre galera, por conta disso Eu pego as caixas lá e não produzo, pego um monte de outros itens também no esgoto tal, então você quer evoluir mano, continua fazendo Beleza galera? É o seguinte mano, minha câmera acho que vai estar na frente né, mostrando aí, acho que não vai estar mostrando a premiação que eu vou estar pegando né Vou fazer o seguinte, deixa eu desativar ela aqui rapidamente aqui Pronto, desabilitei a câmera tá galera, para vocês poderem ver a premiação aqui melhor, tá ok? Então vamos lá, é o seguinte, eu vou utilizar algumas moedas aqui, primeiro eu vou entregar essa galera, que essa eu não vou usar moedas nem nada tá, colocar as 4 caixas, pode ver O que eu aconselho mano, é nem utilizar essas 4 caixas cara, vocês viram aí que a gente estava com... Mano, ganhou 2 pontos em cada caixa dessa daqui velho, horrível tá, vamos iniciar essa daqui que é mais simples né Vamos lá, vamos ver se a gente perde, e a gente não perde a pontuação daqui, se caso a gente perder alguma coisa, acabei de falar, a gente perde daqui tá A pontuação do passe mesmo, a gente não perde, tá ok? Então vamos utilizar aqui agora, deixa eu ver essa daqui ó, pode ver ó, 24 pontos né, ó, vamos colocar uma aqui agora Então olha aí, 32 pontos galera, cada caixa daí, vamos colocar mais uma Então beleza, colocando mais uma caixa aí, tá galera, vamos colocar essa daqui também, ó Perfeito, 56 pontos, então dá 8 pontos cada caixa aí Uma coisa que eu indico galera, caso você não tiver uma, faz entrega só no que, mano, nessa temporada aqui não vai ter como fazer entrega só com uma caixa né velho Vamos usar as moedas aqui tá, eu não queria estar utilizando moedas, mas eu quero mostrar pra vocês aqui, não veio aquela caixa mais escura Aqui eu acho que é 20 pontos que dropa né galera, deixa eu ver aqui, acho que é 20 pontos que dropa É 20 pontos que dropa cada caixa dessa daqui ó, vou botar 136 pontos, 100 pontos da entrega e aqui eu vou utilizar o seguro, tá galera? Vou colocar essa daqui pra lembrar que pra você liberar as outras caixas você tem que estar muito evoluído nas entregas Esse que é o problema desse evento né, porque o negócio é o seguinte, a Kefir esqueceu que tem iniciante no jogo cara, como que o iniciante vai fazer a entrega doido? Né? E tirando que é o tanto de moeda que precisou aqui ó, 136, vamos ver se a gente ganhou alguma coisa aqui tá, não, com certeza ganhou né Então pegamos aqui 100 pontos, ó conseguimos 150 pontos, cara eu acho que eu não vou, não compensa gastar moedas aqui não galera, olha a premiação Olha a premiação pra gastar moedas, mano, é, tem isso tá, tem isso, eu vou utilizar agora moedas nessa outra aqui, tá, pra vocês verem a diferença Eu não vou tá utilizando moeda mais não, tá, vocês viram a quantidade, é, é, insignificante de, olha aí ó, vamos colocar Essa daqui dropa menos pontos ainda, vou colocar seguro pra não perder né mano, tanto de coisa que eu fiz aqui, eu não quero perder pontuação nenhuma não O jogo é doido pra tirar pontuação sua, tá, tá galera? Agora vamos lá, novo acampamento, beleza, ó, ganhamos o brotos ali e finalization, tá Agora as outras entregas, galera, eu vou fazer normalmente, tá, ó, 8 pontos, né, fazer as entregas aqui, não vou colocar seguro, não vou colocar as caixas de baixo Vamos lá, pode ver, eu usei moedas em duas caixas aqui, gastei bastante, ó, perdi ainda, se for parar pra analisar eu gastei bastante de moedas né, galera Foram quantas ali, né, 20, 40, 80 moedas, 160 moedas aí eu gastei, tá, 160 moedas galera E eu, mano, nossa, é, falar pra você mano, é, o jogo, o me surpreendeu ultimamente, nesse último evento, tá Eu fiquei surpreso, cara, mas surpreso de uma forma negativa, né, porque, mano, eu não tava esperando muita coisa Eu falo pra você, eu não tava esperando muita coisa, agora, isso daqui, que aconteceu, rapaz, você é louco, eu vou gravar o próximo evento, tá, galera Eu fiz em live, mas eu vou gravar uns vídeos pra ficar mais detalhado em vídeo, mas, caraca, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que eu achei sobre isso, tá, galera Agora, deixa eu ligar a câmera aqui de novo, então, prontinho, galera, já fizemos aí todas as entregas, tá, vamos ver como é que ficou aqui nessa parte aqui Se a gente evoluiu, pegamos a chave da grua, mano, eu tô muito, laboratório 22, entrega, eu tenho que focar aqui no laboratório, mano, agora Já era pra eu ter focado, né, entregas aí, pra poder tá evoluindo aqui, tá, vamos vendo as entregas Olha aí, então, a gente conseguiu 3 premiações, galera, utilizando 160 moedas Comentei, galera, comentei o que você achou desse evento, quero saber sua opinião, essa é a minha, porque, galera, eu tô achando que eu tô reclamando já demais Não é possível, tá, galera, deve ter alguma coisa de interessante aí, que eu não tô conseguindo ver aí, nesse, nessa última tempo, nesse finalzinho aí, né, nessas últimas secupências Comentei o que você achou, galera, né, pra eu, não, eu devo tá chato demais, mano, que não é possível Beleza, galera, então deixa aí seu comentário pra eu saber a sua opinião, deixa o seu likezão também, que fortalece, nossa, olha, moto, fortalece demais aí, tá bom Um grande abraço e fui! Valeu, galera, sucesso!